Música Presidente da República, simu carta credencial, Rússia, Embaixadora, Fundo, República China, Batimor-Leste. A senhora, João Coelho, vai apresentar a sua carta credencial. Segunda, Presidente da República, simu carta credencial, Rússia, Embaixadora, Fundo, República Popular China, Batimor-Leste e a Palácio Presidencial. Vice-ministra do assunto ASEAN, Milena Ranzel Hateten, Rahu Ohimba Oi, Embaixadora nesse halão de serviços do Timor-Leste durante o Tinarat, pode remetar a cooperação entre a Nassau Ruane. E agora, hoje, a embaixadora, a Nassau Ruane, que é designado no Mãe Timor-Leste. Então, realmente, a cooperação entre o país Rua, o povo Timor, o povo cinês. A Nassau Ruane, a cooperação e continua lá na fase de serviços bilaterais, a Nassau Ruane, que existe ela. A Nassau Ruane, a implementação de programas que nós vamos acompanhar, a área de educação, a área de saúde, a infraestrutura. A Nassau Ruane, a serviço para a República Popular China, a relação bilateral, a Nassau Ruane, que existe ela. Durante o diplomata chinês, Xu Dayang, Maka Sumiqnar, não dá encarregado negocio IH Timor-Leste. Selina Lopes, Agustino da Costa, Jemen.